Fala pessoal, beleza? Lourenço Neto, eu toco com o Mundo Extra Físico, bem-vindos aqui ao canal Humano Invisível, tá? Amanhã, dia 17 de maio, sai o nosso videoclipe da música Os Caminhos do Progresso, tá? Lançamos a música dia 10 de maio em todas as plataformas de streaming, foi muito bem aceita, comentários positivos, conseguimos ali em 24 horas mais de 300 acessos, tá? Sei que você vai falar que é muito pouco, sim, eu concordo, mas é um número bem significativo pra gente, tá? Bem legal, teve acesso em diversas cidades, bem legal, é uma música bem legal, é um arranjo bem legal. Agora é o clipe. O clipe, eu tinha um conceito do clipe na época, quando a gente fez as filmagens, só que eu perdi uma parte das filmagens, aí isso mudou. Porque quando nós gravamos a música, e era difícil se reunir e tal, então eu filmei o John Nasck, o Afonso Macedo, o Kildo de Paula, filmei eles no estúdio, né? Filmei tocando ao vivo, depois eu fiz as filmagens separadas de cada músico ali. Bem legal, cheguei, fiz o doc, quando eu fui baixar os arquivos, eu não sei por que eu confundi, eu não entendi o que aconteceu, eu acabei perdendo os arquivos das filmagens individuais dos músicos, tá? Aí eu mandei mensagem pro Afonso Macedo, falei, tem que fazer de novo, falei, não precisa, mano. Você vira aí, tem as filmagens da banda, tudo. Eu tava com uma outra ideia de fazer a edição do clipe, né? Mesclando, recortando os fundos, fazendo a gente ir e voltar e tal. Mas como eu não tinha as filmagens individuais, eu não poderia ter essa facilidade, porque tava em movimento, então não daria muito certo. Então, beleza. Aí eu peguei e fiz as filmagens aqui em casa, né? Pá, cantando, tudo e tal. Beleza, quando eu fui começar a editar, falei, pô, eu tenho que mudar o percurso, né? Tenho que ir pra outros caminhos, porque aquele caminho que eu planejei não vai dar certo. E realmente não daria certo, porque eu não tenho os arquivos que eu queria, né? E beleza. Fui no CapCut, fiz a edição. E nesse clipe, como eu não conseguiria fazer os recortes, eu fui pra outro rumo. Então, primeiro, o que que eu fiz? Eu fiz a edição do clipe inteirinho, montei o esqueleto dele, né? Montei o esqueleto do clipe e coloquei todos os efeitos no CapCut. No CapCut de desktop, eu não consigo separar os efeitos por camadas. Se eu fosse na versão mobile, eu conseguiria dar certíssimo. Beleza, então primeiro eu fiz uma edição completa dele, né? Usando todos os efeitos. Então, ou seja, os efeitos, eles mesclam com as camadas, não consigo separar. Aí, o que que eu fiz? Eu dupliquei o projeto depois de finalizado. E no outro projeto duplicado, eu tirei todos os efeitos. E fiz um render em 4K. Beleza. Aí, o que que eu fiz? Como eu consegui fazer os recortes e com os efeitos, eu fui no vídeo que tinha os efeitos, fiz um render em 4K, e mesclei os dois vídeos, certo? Com efeito e sem. Aí, eu consegui recortar os fundos. Aí, ficou bem legal. Então, parece que a galera tá no fundo psicodélico, tudo brilhando e tal. Eu coloquei alguns elementos de pessoas desencarnadas, porque nós tocamos com o mundo astrofísico. E coloquei esses elementos, são easter eggs, né? Vamos ver se vocês vão reparar quem tá ali e por que que eu coloquei eles ali. Então, o clipe tá pronto. E eu também, nesse processo, eu descobri o app Glenn, que é um app de inteligência artificial, que anima, transforma um vídeo em desenho animado e tal. E eu fiz uma versão do clipe também. Então, o clipe sai amanhã, dia 17 de maio, às 11 horas, aqui no canal Humano Invisível. Vai estar no Facebook também, no Instagram e tal, etc. E no sábado, dia 18 de maio, sai a versão animada às 11 horas também. Foi um processo bem legal. Estamos finalizando essa campanha de divulgação. Ela vai ser nossa música de trabalho, com certeza, nos próximos meses. Mas, em junho tem música nova. Tem música nova e nós vamos começar também a campanha de divulgação em breve, tá bom? Beleza? Então, se inscreva no canal se você chegou até aqui, se você tem gostado dos meus conteúdos. Aqui você vai ver a rotina de um artista. Então, é legal, tá? Beleza? Então, se inscreva no canal e fiquem atentos porque amanhã tem clipe. Amanhã, 17 de maio, às 11 horas, Lourenço Neto, Mundo Extrafísico, Os Caminhos do Progresso. Beleza? Existem ondas. Até a próxima! Tchau, 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 tchau.